No episódio anterior, Bruna Rocha nos contou como reagiu ao receber o diagnóstico de uma doença rara quando era adolescente. Para mim foi muito difícil, porque quando eu tinha 14 anos eu descobri que eu ia morrer em 10, no dia seguinte eu falei para minha mãe que eu queria sair da escola, porque para mim não fazia sentido eu seguir na escola sendo que eu tinha só 10 anos de vida. A mãe dela não deixou a Bruna abandonar o colégio. Ela continuou estudando e criou um blog contando sua experiência para dar apoio e fornecer informações para pessoas com a mesma condição que ela. E olha que tem ajudado bastante gente, viu? Redes de apoio, grupos de pacientes e familiares com doenças raras, associações, são nossa vida. Mais tarde. Esse trecho do episódio de estreia da terceira temporada de Histórias Raras foi ao ar no dia raro, 29 de fevereiro de 2024. Uma semana depois. E chegamos a março com um novo episódio. Enquanto isso, a Bruna segue estudando e tendo uma vida bastante ativa. Ela é formada em publicidade, fez mestrado e até doutorado. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. E agora, aos 37 anos, Bruna trabalha em associações, ajudando outras pessoas com diagnósticos de doenças crônicas a terem acesso a informações de qualidade em saúde. É tanta coisa que ela não atualiza o blog desde 2021, mas que segue online pelo link esclerosemúltipla.eu.blogspot.com. O blog foi muito desse desejo de conhecer outras pessoas com a mesma doença que eu. Morava no interior do Rio Grande do Sul, eu não conhecia ninguém que tivesse a mesma doença, que tivesse a mesma idade que eu, porque eu tinha 20 e poucos anos ali quando eu fiz o blog. Eu me dei conta que eu precisava contar sobre isso, porque outras pessoas estavam tendo diagnóstico naquele dia. E quando elas procurassem na internet, eu queria que elas encontrassem vida. Eu queria que elas encontrassem uma pessoa que estava falando que elas poderiam viver, e não que elas iam morrer em 10 anos. E o pulso ainda pulsa. Mas peraí! Tá faltando explicar o que é esclerose múltipla. Então bora resolver isso agora. Marisette, você pode ler algum trecho do blog da Bruna que fala sobre a doença? Bora lá! Aqui no blog tem um trecho que diz Valeu Marisette! E valeu Bruna! Peraí, rapidinho. Posso fazer uma comparação bem prática para o pessoal entender melhor? É claro, Pathy. Então, o nosso cérebro envia sinais para todo o corpo, dizendo por exemplo, mexe o braço, mexe a perna, certo? Certo! Aí pra quem tem esclerose múltipla, é como se o fio que leva esse sinal tivesse desencapado em algumas partes, porque o sistema imunológico causou lesões na mielina, que é essa capa que protege a medula. Continua. E assim como um fio elétrico, o sinal não vai completo, e o comando do corpo pode ficar prejudicado. Com medicamentos, esse sinal pode voltar por completo ou parcialmente, deixando algumas sequelas. Olha, muito bacana essa analogia. Mas vem cá. A gente não é especialista no assunto e está sempre buscando uma fonte confiável. Revela o segredo, Pathy. Aposto que você pediu ajuda aos universitários, não é mesmo? Vamos ver. Certa a resposta. Quem tem amigos tem tudo, né, Lei? Eu tenho meus contatinhos no zap. Está certo disso? Brincadeiras à parte, essa analogia do fio elétrico costuma aparecer em diferentes grupos de pessoas com doenças raras. A própria Bruna usa esse exemplo no blog dela. Aqui na EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a gente tem um grupo de raros pessoas com deficiência e que a gente conversa com muitas coisas, inclusive sobre esse podcast. E nós temos duas colegas de profissão com esclerose múltipla. Inclusive, a sugestão de entrevistar a Bruna foi de uma delas. No caso, a Raíssa Saraiva, minha amiga, que trabalha e atua nas redes sociais da EBC. E ela aprendeu da esclerose múltipla com a Bruna. Ela teve seu diagnóstico em 2014 e o blog da Bruna foi o primeiro relato que ela encontrou de como é viver com a doença do ponto de vista de um paciente. Falar em apostas valendo um milhão, o tema deste episódio é... Ah, não dá mais não. O seu tempo acabou. Bora para a abertura. Olá, eu sou Patrícia Serrão. E eu sou Leiberson Pedrosa. Esse é o Histórias Raras, podcast original da Rádio Agência Nacional, que volta agora em um momento especial, um ano bissexto, quando o Dia Mundial das Doenças Raras fica visível no calendário. Por isso, a terceira temporada estreou bem no dia 29 de fevereiro, contando a jornada de crianças que se descobriram raras desde cedo durante os primeiros anos de vida. Agora, nesse segundo episódio, a gente fala sobre como essas redes de apoio surgem e a importância delas para quem busca acolhimento. Episódio 2. Estamos presentes. Parte 1. Força para compartilhar. Nesses grupos de apoio que participo, já identifiquei diferentes reações sobre o diagnóstico de uma doença rara. Eu, por exemplo, quando tive o diagnóstico de síndrome de Herler-Danlos, fiquei feliz por finalmente ter um nome para esse monte de sintoma todo estranho que eu tenho. Mas tem gente que entra em depressão, que leva um tempo para entender o diagnóstico, e tem também aquelas pessoas que, depois do susto com o diagnóstico, encontram uma força quase inexplicável que as motiva a compartilhar suas próprias experiências. É o caso da designer de interiores, Maria Lia. Ela tem púrpura trombocitopênica idiopática, ou PTI, doença recém-batizada de trombocitopenia imune. A história da Marília é parecida com a da Bruna, quando a gente pensa em querer ajudar outras pessoas com a mesma doença. Em 10 de novembro de 2014, Marília foi internada após aparecer em manchas roxas sem razão aparente por todo o seu corpo. Foi bem nessa crise que ela descobriu ter a PTI. Também não tinha nenhum grupo de apoio ou associação sobre a doença. Então Marília pegou para ela esse papel de produzir informação sobre a PTI. E aí eu comecei a traduzir para entender o que era a doença. Conheci o grupo de apoio lá fora. E aí eu falei, gente, isso não pode ser assim. Tem que ter coisa em português. Quer dizer, uma pessoa que não sabe inglês não vai saber nada da doença, vai morrer e não vai saber o que está acontecendo com ela. Ainda no leito do hospital, a Marília pegou o computador e criou um grupo de Facebook que no futuro se tornaria a PTI Brasil, Associação de Apoio aos Pacientes e Familiares com Trombocitopenia Imune. A PTI Brasil nasceu de uma lacuna que eu vi comigo. E aí eu falava, nossa, eu sou uma pessoa estudada, uma pessoa com conhecimento, que fala inglês, e eu não estou conseguindo informação. Imagina as outras pessoas que não têm o privilégio que eu tive na vida. E aí eu comecei a traduzir artigos científicos e pôr em grupo no Facebook. Comecei a conversar com pacientes do país todo e comecei a mandar informação. E aí eu vi que tinha que ser uma coisa mais organizada, não dava só para sair fazendo assim solto. E aí nasceu a PTI Brasil. A PTI Brasil começou em 2016 como um grupo de apoio. Reuniu 3 mil pacientes até virar uma associação de fato, em 2021. Hoje conta com oito voluntários fixos e alguns parceiros comerciais. E ainda bem que a Marília já traduziu os artigos científicos, né? Facilita a nossa vida aqui no Histórias Raras. Marisete, leia a definição do que é PTI para a gente. Lei. Para essa definição, a gente buscou o apoio de cientistas que pesquisam o tema há décadas. Vamos por partes. E para quem é que você vai pedir ajuda? Um grupo internacional de especialistas publicou um relatório de referência sobre a PTI em 2010. Ah, essa você entrou bem. Aí, esse grupo atualizou o documento em 2019. E a associação que ela faz parte divulgou o link do artigo original, já com uma sugestão de título em português. Dito isso, a trombocitopenia imune é descrita como uma doença de causa desconhecida, onde o sistema imunológico da pessoa para de reconhecer as plaquetas como partículas do sangue e começa a atacá-las. Até hoje, não se sabe por que o corpo cria esses soldadinhos para destruir as plaquetas. Mas, como toda doença autoimune, a literatura científica indica uma predisposição genética, além de fatores ambientais e emocionais. Aviso de utilidade Traduzir uma informação científica é coisa séria. Não basta colocar em um tradutor online qualquer. É preciso ter dedicação, conhecimento e metodologia para isso. A gente pode até fazer algumas analogias, como fio elétrico ou soldadinhos do mal, para ajudar a explicar o conceito. Mas a definição de uma doença rara é bem mais complexa, multidisciplinar. A medicina não é uma ciência exata, como uma soma matemática. Por isso, nada de querer se autodiagnosticar utilizando inteligência artificial ou algum resultado de buscadores, como o Google ou o Bing. Por isso, é bom lembrar. É preciso uma investigação séria, baseada em evidências científicas. Se você sente que tem os mesmos sintomas relatados por alguém com uma doença rara, o primeiro passo é levar essas impressões a um médico de confiança. E se a dúvida persistir, ir sempre atrás de mais opiniões médicas. Estamos presentes, parte 2. A acolhida. Ao longo dos episódios, o Histórias Raras escolheu falar da vida para além da doença. De como as pessoas se divertem, trabalham, se apaixonam e vivem tudo o que pessoas com características mais típicas fazem. Mas tem um aspecto da vida comum a todo mundo que não pode ser deixado de lado. O fim dela. E isso também está presente no meio raro. Bem mais do que nós gostaríamos, é verdade. E nessas horas, os grupos de apoio ajudam bastante. Ou melhor, acolhem. Nada como vivenciar. Para você saber o que realmente se precisa. E dentro dessa troca de experiência com essas famílias, com esses grupos, eu consegui entender de todas as maneiras o que estava acontecendo com meus filhos e daí levar adiante o que eu poderia fazer para melhorar a vida deles. Fora o apoio psicológico, porque é de surtar qualquer um essa questão. Eu, até hoje, enfrento problemas emocionais seríssimos por conta disso. E cada dia é um dia novo, uma nova experiência, uma nova reação. E é difícil, porque é aquele mérito. Quem cuida de quem cuida. Essa é a voz da Gabriele Gomes, que tem uma história capaz de reunir diferentes vivências, experiências e reações em volta de uma só pessoa. Se fosse transformada em livro, seria uma saga de vários capítulos. Minha história começou em 2001, quando eu descobri que meu primeiro filho tinha algumas questões que ninguém conseguia descobrir o que eram, entre hérnia, amígdala, as coisas que são consideradas normais para a idade dele, para dar em algumas crianças. Só que ele tinha muitas intercorrências. Fora otitis múltipla, as penimonias, muita coisa acumulada. Em 2004, se descobriu que ele tinha mucopolisacaridose. Olha, se a nossa entrevistada me permite uma ousada analogia, a história da Gabriele bem que poderia ser uma versão moderna de Morte e Vida Severina. Livro de poema escrito e publicado em 1955 por João Cabral de Melo Neto. Nessa saga, a dor e luto estão presentes ao longo do caminho. Mas onde há vida, há também a esperança e algum sentido para se continuar adiante. No primeiro ato dessa história, a gente descobre que a Gabriele teve três filhos e um irmão com mucopolisacaridose. Gustavo, o filho mais velho, faleceu em 2011, aos 11 anos, por conta de problemas causados pela doença. Daí eu me reuni com algum grupo de mães. Nesse grupo de mães, através da geneticista lá do Hospital do Fundão, do IPPMG, começamos a trocar experiências. Era um número bem pequeno de crianças com mucopolisacaridose, mas nessa época começou o primeiro congresso do sul de mucopolisacaridose, porque veio uma pesquisa para o Brasil para uma reposição enzimática. Nós fomos, participamos, eu até tentei colocar meu filho para participar do estudo, mas como ele era menor de cinco anos, ele não entrou. Aí começou a história da minha família. E a luta para conseguir tratamento. Fui uma das primeiras mães no Brasil a conseguir judicializar para requerer essa medicação em 2007. E daí foi onde começou o grupo de apoio das famílias. Outras famílias de outros estados começaram a me procurar para saber como é que fazia. Mesmo diante das perdas, ela seguiu lutando. Como a força extraordinária, Gabriele conseguiu um transplante de medula óssea. Na época, um procedimento ainda experimental e que salvou a vida de Marcos Vinícius, seu segundo filho. Aí, quando descobriu que Davi e o caçulinha também tinham muco, a técnica de transplante já estava consolidada e foi mais fácil ter acesso ao procedimento. Hoje, os dois são considerados curados da mucopolisacaridose. Seria justo que esse alto de Natal da Gabriele terminasse com ela comemorando as vitórias e cuidando das feridas que as perdas deixaram pelo caminho. Tem horas que a gente não aguenta, mas não pode parar. Imagina quem vive na pele, que tem aquela questão que a doença acomete de uma maneira que impede de tudo. Então, é muito complicado. E esse grupo de apoio ajuda um pouquinho nessa parte psicológica e emocional. Mas a jornada da Gabriele não acabou com a cura dos filhos. Como anjo da guarda, ela estendeu os braços a pacientes e mães na mesma situação. E daí começou a minha luta como associação, até mesmo porque eu me tornei referência por conta do transplante. E daí nós fundamos uma associação de mães com filhos com mucopolisacaridose. Em 2019, eu engravidei novamente, meu terceiro filho com a mucopolisacaridose. Isso já com a perda do meu irmão e do meu primeiro filho, por conta da questão da doença, que se agravou muito. E o meu filho, que nasceu em 2019, foi transplantado logo no início de 2020 e também deu certo o transplante. Anjo da guarda não foi uma licença poética. É o nome que ela deu à associação que criou. Se fosse filme, ainda dava tempo de mostrá-la se juntando a outros grupos de raros cariocas. Em intermédio disso, com a criação da Anjo da Guarda, nós juntamos com outras associações de outras doenças raras. Em 2016 para 2017, nós fundamos a Aliança Rara Rio, onde reuniu essas associações, justamente para dar mais voz e corpo, para juntos conseguimos alcançar políticas públicas mais efetivas para as doenças raras. Pois bem, dos versos de João Cabral de Melo Neto, a gente vai de Paralamas do Sucesso para dizer que a vida não é filme. Ou cantar, a vida não é filme e você não entendeu. Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu. Ou seja, a história da Gabriele talvez não caiba num livro ou em uma adaptação para o cinema, e muito menos em uma estrofe de música. E ela também não ficou no quarto esperando a solução chegar. Atualmente, Gabriela continua sua luta fazendo advoca-se. Em 2022 eu retornei mais ativamente com um grupo de mulheres que veio lutando de forma mais política, que é a Equipe Raras, para mudar um pouquinho esse cenário do Rio de Janeiro. Acho que hoje é primordial a gente construir novas políticas públicas, torná-la efetiva, ter a garantia de direitos, então aquela questão do advoca-se para empoderar, explicar às famílias como adquirir seus direitos, e daí começou uma nova trajetória. E em 2023 eu consegui trazer a associação de volta. Ei, agora é o que vou dizer, peraí, e pedir ao sonoplasta aquele som de freio. Até agora, eu já li tanta definição de doença que faço questão de definir advoca-se. A palavra advoca-se vem do inglês, não é nome de doença. Numa tradução livre do dicionário Cambridge, seria algo como forma de apoio público a uma ideia, plano ou forma de se fazer algo. Normalmente, é usada como sinônimo de defesa de uma causa ou como ações que reivindicam direitos, e que tem por objetivo exercer influência na formulação de regras, leis, políticas públicas, etc. E como a gente acabou de testemunhar, a Gabriele criou algumas associações para dar apoio não só às pessoas com a mesma síndrome dos seus filhos, como também de outras doenças raras. E agora, ela se dedica à luta por políticas públicas para toda a população rara. Então, hoje, nós não somos mais anjo da guarda, somos cuidados raros. E abrir também para outras patologias que não têm uma instituição ou um grupo que preste essa assistência. Esse ano, eu estou iniciando uma nova etapa, que é para levar essas informações a toda a comunidade, a sociedade em geral, até mesmo por conta de uma lei que foi sancionada ano passado, a lei 9.991, que institui que tanto a Secretaria Estadual de Educação como de Saúde devem capacitar os profissionais sobre doenças raras. Então, eu estou focada nisso. Ela faz parte, como colaboradora, da Diretoria da Pessoa com Deficiência da OBRJ, justamente para buscar essa incidência política para melhorar a qualidade de vida e garantir os direitos das pessoas com doenças raras. Eu acho que o que precisa, para os raros, dentro das políticas públicas, principalmente, é informação. Capacitação profissional. Os profissionais não sabem lidar com as doenças raras. E isso dificulta também que as famílias consigam lidar. Tem que ter ampliação do diagnóstico. Eu acho que um diagnóstico precoce é primordial. E um aconselhamento genético mais efetivo para dar informações para as famílias, bem como a capacitação dos profissionais para atender as pessoas com doenças raras. A nossa protagonista não é heroína de filme e nem super-humana. E ela não está sozinha nessa luta. Por isso, a gente termina por aqui, deixando algumas questões em aberto para o último episódio. Como andam as políticas públicas para os pacientes raros? O que será que avançou no Brasil desde o primeiro episódio do podcast veiculado lá nos longínquos 28 de fevereiro de 2023? Bom, no próximo e último episódio da temporada, a gente tenta trazer algumas respostas. Enquanto isso, por que não terminar o dia com um verso, não é mesmo? O Leida deu a ideia e pedia ao José, da nossa família Cisote, para recitar alguns versinhos. Citado desde a primeira temporada, a gente finalmente ouviu José no episódio anterior. Ele nos contou sobre os seus 10 anos, os medos do futuro e do apoio familiar que recebe. Agora, a gente queria mesmo uma ajudinha literária dele. Um pouco tímido, mas com só a primeira e maior rede de apoio ao lado, a mãe Roseli, ele topou ler o finalzinho de Vida e Morte Severina. Esse José é corajoso, viu? Manda ver! Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender, só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é, esta que se vê, Severina. Mas se responder, não pude a pergunta que fazia. Ela, a vida, respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu vil, que também se chama Vida. Ver a fábrica que ela mesma, teimosamente, se fabrica. Vê-la brotar, como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim, pequena a explosão, como a ocorrida. Como há de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Bem melhor terminar assim do que a gente cantando, né? Sem dúvida, né? Que coisinha mais fofa que foi isso. Beijinho, a gente se vê semana que vem. Tchau, gente. Até o último episódio. Histórias Raras é idealizado e apresentado por mim, Patrícia Serrão, e Leiberson Pedrosa. A Patrícia foi responsável pela concepção de pauta, produção e entrevistas. A idealização deste podcast seriado é minha. Neste segundo episódio, a base do roteiro ficou por conta da Kimi Nittahara. O Leiberson fez a redação final, a implementação web e a montagem do áudio. A Patrícia também deu várias sugestões e me ajudou na pesquisa sobre a definição das doenças. A edição do texto é de Sumaya Vilela e separou pra gente aquele trechinho lido pelo José Cisote entre os versos de Morte e Vida Severina. A sonoplastia e a identidade sonora são de José Maria, mais conhecido como Pardal. Contamos ainda com a operação de áudio de Tony Godoy, Thiago Coelho e Josemar França. A identidade visual tem concepção e design de Caroline Ramos. A Simone Magalhães colaborou na produção dos episódios. A coordenação de processos e distribuição em redes é de Beatriz Arco Verde. Já a Marisette de Souza voltou a emprestar a sua voz na leitura dos textos. A equipe da IBC faz a interpretação na língua brasileira de sinais, as libras. Esta série tem finalidade jornalística e usou trechos da música O Pulso, da banda Titãs e Scar, do Paralamas do Sucesso, para contexto dos episódios e trilhas de domínio público. E para ambientar, a gente também usou trechos de memes clássicos como sons do Show do Milhão e do desenho Bob Esponja. O Histórias Raras é um podcast original da Rádio Agência Nacional. Ouça outros de nossos projetos no perfil da Rádio Agência aqui nesta plataforma de podcast. E por favor, nos conte o que achou deixando uma mensagem em ouvidoria.ebc.com.br ou então pelo site ebc.com.br barra ouvidoria. Você pode mandar sua mensagem para a gente também em libras por vídeo. Anota o número aí, 61998621971.